Do Alvo com Eron Falco Alô, alô! Sejam bem-vindos aí à live com o Ricardo Amaral, querido amigo. Estamos aqui com o Ricardo Amaral, empresário brasileiro, criador e idealizador de experiências noturnas, principalmente no Rio de Janeiro, sendo conhecido como o Rei da Noite Carioca, foi dono de todo tipo de empreendimento, especialmente conhecido pela Hipopótamos, que era como o Estúdio 54 do Rio de Janeiro no tempo, onde só dava gente de classe, artistas, grandes empresários do mundo todo. O Amaral, meu amigo, é conhecido por fazer as coisas acontecerem. Ele é um amante do Rio de Janeiro e uma das únicas pessoas que sinceramente eu conheci aqui no Rio de Janeiro que são apaixonadas de verdade pelo Rio e por revitalizar o Rio, trazer de volta para a glória que um dia já teve. Ele acredita de fato, ele luta, ele é otimista e trabalha pelo Rio como ninguém que eu já vi. Querido Amaral, seja bem-vindo ao nosso programa. Grande honra de ter aqui. E acho que a gente pode começar pelo Rio de Janeiro mesmo. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? O que aconteceu com o Rio de Janeiro, quer dizer, em particular, foram algumas, uma sequência de más coincidências que contribuíram para que as coisas não andassem muito bem. Mas, por outro lado, eu pergunto a você e pergunto a todo mundo, o que aconteceu com o mundo? O que aconteceu com o Paris? O que aconteceu com o Paris? Você chega em Paris, hoje, eu que andei morando por lá um pouquinho... Também morei lá, morei lá sete meses. Você chega em Paris, que eu conheci em 1960... 60? Não é o mesmo Paris. Quando não é o mesmo Paris de 70, quando não é o mesmo Paris de 80, quando não é o mesmo Paris de 90, quer dizer... Um simples exemplo, assim, de chegada, né? Saia do seu hotel e vai ao Champs-Élysées. Champs-Élysées era uma avenida elegante, que você via pessoas super bem vestidas, que tinham um clima... Estou, assim, no Cézien de Paris, ao lado do Cézien, Estou do lado de excelentes hotéis, como ali na Avenida de Montanha e o Plaza de Atene, como ali na Avenida de Jô de Sancos e o Jô de Sancos, e outros tantos hotéis interessantes. Eu estou... Respirando Paris. Muito bem. Hoje, você vai na Avenida de Champs-Élysées, os hotéis que eu te dou lá, até melhores, a Avenida de Champs-Élysées é a mesma, mas... Mas não tem aquele espírito. Não, acabou. Ela é ocupada por árabes. Não tem nada contra o árabe, não. Então, apenas que... Sim, sim. Mudou a característica cultural. Mudou a característica cultural. Por árabes, por piano aça, aqueles que vieram da África, que são colunas francesas. Mudou o clima. A sociedade francesa, que era uma sociedade muito interessante, porque você misturava na sociedade francesa, misturava no bom sentido. Você tinha, sim... Na Europa, ainda é, mas era mais... Os títulos. Você ia na casa da Baroness de Rochefoucault, ser convidado para um coquetel na casa da Baroness de Fantefoucault da Ville Montaigne, era um prestígio você estar ali e você encontrava o quê? Uma elite de Paris, quer dizer, eram as pessoas da chamada, naquela época, a alta sociedade parisiense, que encontrava a Sáucio Lambergé, uma das portuguesas casada com o francês, uma das mulheres mais ricas do mundo, hiper bem vestida. Você encontrava homens de negócio do mundo todo. Você encontrava a chiqueiria de Paris. Não existe mais esse tipo de manifestação. não tem mais essa sociedade. Quer dizer, ela até existe, mas ela funciona entre muros de uma maneira muito mais tímida. Ela se tornou mais discreta. Eu acho que talvez, isso é uma teoria minha, veja o que você pensa disso. Eu acho que isso tem muito a ver com a era da informação, o fato de que as coisas começaram a ficar mais visíveis, e que as pessoas começaram a se expor demais, porque qualquer pessoa com uma câmera pode filmar as pessoas e expor as pessoas. As pessoas que antes eram anônimas na rua, hoje não são mais anônimas. A pessoa não pode passear com o cachorro anonimamente mais. Eu acho que tem pelo menos um pouco a ver, acho que tem muitos fatores, mas um dos fatores... Você tem toda razão. É uma forma de analisar interessante a sua e complementando. Era o seguinte, a base cresceu muito. Eu me lembro, por exemplo, quando eu ia a Paris nos anos 70 e 60, enfim, eu entrava num regime que era um lugar e eu encontrava o chamado Tu Paris, quer dizer, todo o Paris estava ali. Então você tinha as mulheres mais interessantes do mundo, você tinha os homens mais ricos do mundo, você tinha as pessoas mais fotografadas do mundo, você tinha as modelos mais famosas do mundo, você tinha nenhum. Você ia no Checassé, você encontrava os franceses autênticos ali e tal, você encontrava os intelectuais, você encontrava uma boimia interessante, você encontrava... Enfim, eram menos endereços e muito selecionados, não estou falando seleção, seu ponto de vista seleção, peneira, mas direcionados a determinado tipo de público e se reuniam e tal e tal. Eu costumo dizer que quando eu abri minhas primeiras casas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, curiosamente, eu os abri em São Paulo primeiro, embora todo mundo ache que foi no Rio... Você é o rei do Rio. É, não, não sou de rei de nada, mas essa alcunha que eu ganhei de rei da noite é uma alcunha que no começo me irritava muito, porque eu fiz tanta coisa durante o dia, trabalhava tanto durante o dia, mas depois eu aqueci porque eu percebi que ela tinha um fundinho de verdade, eu costumava dizer então que você entrava no lugar daqueles e no flag de São Paulo por exemplo, que eu tive foi um sucesso enorme, inaugurou em 60, em 70 e fechou em 69 e fechou as portas em 74 quando lá eu abri o primeiro hipopótamos. mas quando você entrava no flag ou no primeiro hipopótamos você tinha a sensação que você estava entrando num em casa você conhecia eu sabia todas as pessoas quem eram o que faziam e onde moravam. Claro que eu estou exagerando, mas eu costumo dizer que as pessoas tinham nome e sobrenome. Hoje a base cresceu muito, a base cresceu demais. É, democratizou também. Democratizou. É, tem um lado legal, claro que tem, mas o mundo perdeu o mundo como um todo. Sim. Tem poucos nichos, eu vou falar de um nicho, por exemplo, carioca, muito interessante. Vou falar de dois. Um era o Antônio, o Antônio era um bar na rua Baratário Mitra, aqui no Leblon, muito emblemático. Ele era um bar pequeno, ele teve diversas decorações, todas elas promovidas pelo Boni, que chamava o cenólogo Mário Monteiro do Globo e mandava mudar a decoração em 48 horas. mas ele tinha uma coisa, uma essência, ele tinha um dono que era um ex-garçom, figura fantástica, chamado Manolo, ele tinha o chefe de cozinha chamado Antônio, que tinha vindo de restaurantes famosos, como o Nino, por exemplo, e que deu até o nome depois ao Antônio's, você tinha uma clientela, ele meio coincidiu com a vinda para a Globo de Walter Clark logo de Boni, tá? E por uma dessas coincidências, alguns deles começaram a frequentar e transformaram aquele bar sem querer num ponte que você encontrava senadores intelectuais, artistas, você encontrava Tom, Zobin e Vinícius, você encontrava os globais totais, você encontrava e daí tinha figuras folclóricas do Rio interessantes com um jornalista gaúcho Tarso de Castro, que foi um dos maiores, meu grande amigo meu, adorava ele. Meu pai, provavelmente, meu pai ia nessas coisas ou não? Você lembra? Eu não me lembro de jeito, eu me lembro do seu tio-avô. Seu tio-avô sempre foi um grande frequentador de tudo, o Heron Alves de Oliveira, grande frequentador de tudo, uma figuraça, figuraça, figuraça. Mas, enfim, o Hipopóteles, também você entrava no barco do Hipopóteles, era muito legal, porque você tinha uma coisa de uma vez, um italiano me encontrou, falou assim, Ricardo, depois que eu posso, fechou e tal, eu falei, Ricardo, eu estou muito chateado, muito preocupado, porque eu perco meu ponto de referimento, quer dizer, eu perdi meu ponto de referência. Então, as cidades todas tinham seus pontos de referência, eram pequenos lugares, não muito grandes, e você acaba me encontrando, quem você gostava de encontrar, quem você queria encontrar. A Kiki Garavari, agora, por exemplo, acaba de mandar para não esquecer de falar do Roniquito, por exemplo, do Antônio. Isso era uma figura absolutamente fundamental. O Roniquito era um seito muito inteligente, muito preparado, que bebia doses exageradas e fazia críticas e era um frazista, muito frazista do Antônio. Mas, enfim. Falando nisso, você está com o seu uísque aí ou você não está bebendo hoje? Olha, quando você me convocou para essa live e me disse que a live era de charuto de uísque, eu estou aqui cumprindo a regra, entendeu? O convite. Um brinjo, um brinjo. Obrigado e tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, 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 tchim. Bom, eu vejo um paralelo de tudo que você está falando aí com o que aconteceu no final do século XIX. A imagem congelou. Mas voltou já, acho que voltou. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. A imagem está congelada e eu estou te vendo. Estou te ouvindo. Mas, pessoal, congelou para alguém mais? Porque para mim está normal aqui. Fala aí, por favor. Agora está mais. E só para lembrar, galera, que como tem muita gente, tem agora 128 pessoas, se quiserem fazer algum comentário para a gente comentar, alguma coisa para a gente falar ou alguma pergunta, põe na caixinha de perguntas aí embaixo, por favor. Que aí a gente comenta com mais facilidade. Então, aí eu vejo... Saudades. Eu vejo um paralelo com isso que você tem falado com o que aconteceu na queda da aristocracia no século XIX. Que era uma coisa... A aristocracia era como se fosse um ponto de referência para o mundo inteiro de elegância, de conduta, de cultura, de todo tipo de coisa, todo tipo de norma. E com a ascensão das repúblicas do mundo, etc. As revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, etc. O mundo inteiro entrou em Revolução e as aristocracias foram... Elas ainda existem, né? Então, poucas pessoas param para pensar nisso, mas a aristocracia ainda está bem, muito bem respirando pelo mundo inteiro. Tem aristocratas em vários países do mundo, né? Ou seja, elas foram underground. Elas se enclausuraram, se esconderam dentro das casas, né? E fazem festas particulares e cada vez menos pessoas têm acesso a esse mundo, né? É verdade. Eu acho que aconteceu uma coisa similar com as pessoas do glamour, né? Dos anos 60, 70 e até, acho que o auge foi nos anos 80, né? O final dessa grande era foi nos anos 80. Eu acho que na medida que a coisa democratizou, mais novos ricos, né? Mais informação, mais difusão de possibilidades, essas pessoas começaram a querer ficar cada vez mais discretas, né? cada vez mais escondidas e na dela, né? É verdade. Na verdade, quer dizer, o movimento seguinte a, vamos dizer, essa quebra da aristocracia que você bem falou foi o surgimento do chamado Café Society. O Café Society, que as pessoas não sabiam bem a origem do nome, que falavam sem saber o que eram, na verdade, o Café Society nada mais era que a sociedade dos cafés. A sociedade que surgiu após-guerra. A sociedade que se encontrava nos grandes cafés. O nome vem de Paril, vem da França, né? No Salonier. E o Café Society, o pós-guerra, ele priorizou algumas coisas que talvez não fossem tão priorizadas. Que era o glamour, que era o charme, e que era... A moda. A moda, né? Quer dizer, a moda foi importante, mas a moda de uma maneira diferente. O embalo geral aí, foi nesse momento. É. O Café Society passou pra... Foi uma época muito divertida. A moda só era da aristocracia, né? Na época, sempre existia a moda, né? Mas a moda era uma preocupação da aristocracia. Os plebeus não tinham uma questão de moda, né? Não tinham acesso. Eles usavam roupas funcionais, né? Eu acho que o que aconteceu no Café Society foi que a moda se tornou pública, né? E passou a ser frequentada por qualquer tipo de pessoa. E tem um sociólogo francês, que agora não me veio o nome, mas que ele escreveu muito a respeito, inclusive o título de um livro dele, que é o processo da imitação, né? Imitação. Ele escreve a respeito exatamente desse momento em que era o primeiro surgimento das grifes, que passou a ser um processo de imitação. Quer dizer, as grifes são inspiracionais. Elas foram criadas para que a autocostura, que não existe mais, que ela se transformou no preta-porter, ela é para que o consumo em massa se sinta feliz e inspirado lá no alto da pirâmide. Foi assim também que nasceu isso. Mas, enfim, a base de consumo hoje é muito maior. É enorme a base de consumo. Mas eu acho que a gente está chegando a uma coisa muito interessante, que é essa coisa da democratização, do povo se sentir mais satisfeito, porque desde a queda da aristocracia houve esse clamor de agora o povo é que está mandando. Aí, aos poucos, foi democratizando, mas esse processo de democratizar, eu acho que foram as elites cada vez mais se abrindo um pouco mais dos privilégios do que eles tinham e outras pessoas não tinham. E bem aos poucos, até chegar o momento que hoje não existe mais autocultura. Autocultura, autocultura não existe mais. Isso já é feito pensando numa indústria pública, quando antigamente era feito para vestir uma certa pessoa, aí as outras pessoas imitavam. tudo mudou, tudo mudou. E as mudanças são agora muito radicais e rápidas. Por exemplo, eu soube outro dia que a famosa Casa Alberto, que é uma casa que vem de tecidos tradicionalmente no Rio de Janeiro, onde Gisela, inclusive, era uma cliente dela. O que era a Casa Alberto na sua essência? A Casa Alberto era a sua essência era o seguinte, era uma casa de tecidos de alto nível, onde você encontrava as melhores sedas, os melhores, enfim, o que havia melhor em matéria de tecido. E você levava para as suas, nos anos 50, chamava de modistas ou costureiras, e levava, mas enfim, levava para serem copiadas. Hoje em dia, a Casa Alberto vai fechar, porque não existe mais a figura da modista, já não existe há muito tempo, da costureira, da pessoa que faz, não existe mais. A indústria da moda virou uma coisa fantástica e engoliu a possibilidade de existir esses nichos. E tem uma coisa que eu percebi também, que eu achei, foi recentemente que eu cheguei a essa conclusão, que assim, eu, por exemplo, acabei de, estou inaugurando um novo apartamento, que é bem maior do que o apartamento que eu tinha antes, e eu tenho que decorar o apartamento. Aí eu vou, por exemplo, na Tokstok e vejo as coisas que tem disponível, cara, você consegue achar em antiquário coisas muito melhores por muito mais barato. E a mesma coisa com, por exemplo, eu faço meus ternos, eu faço em alfaiate, e é mais barato que você comprar em uma loja. Então, aí é uma questão de simplesmente porque os alfaiates e os antiquários e coisas do tipo perderam o reconhecimento. Ninguém mais sabe que eles existem. Então, eles estão fechando, eles estão, só que eles continuam tendo a melhor qualidade. Então, assim, você pode ir em um alfaiate fazer um terno muito melhor, sob medida, e é mais barato do que ir em uma loja mediana e comprar um terno. então é um fenômeno bizarro. É um fenômeno curioso. Mas é a grande mudança. O mundo está mais e mais e mais e mais e mais e mais digital e digital e digital e digital e digital e digital. Mas o que você me diz? A gente começou falando do Rio de Janeiro e você sabe muito bem que eu tenho também projetos como você de tentar revitalizar a sociedade do Rio de uma forma ou de outra. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre e a solução? O que a gente pode fazer pelo Rio de Janeiro? O que a gente pode melhorar? Bom, eu vou agora falar o que eu penso, o que eu acho e no nicho que é um nicho que eu considero importantíssimo que é o Rio Cultural, que é o Rio de Animação Urbana, que é o Rio de Turismo, que é o Rio Fashion, que é o Rio enfim. A grande indústria do Rio de Janeiro, até a discussão e tal, é claro que o petróleo é fundamental, importante e tomara que o Rio seja contemplado com os direitos que ele efetivamente tem de royalties, que é uma coisa que está meio em discussão para que se volte ao que efetivamente foi concedido, não por favor, mas por razões de merecimento efetivo, porque esse produto não é taxado devidamente no seu local de origem. Isso é um absurdo total. Mas enfim, tomara que isso ocorra. Mas acontece o seguinte, eu tive experiências, primeiro, eu tive experiências interessantes no mundo artístico, no mundo de realizações das mais amplas em todas essas décadas. Eu fiz, eu sou conhecido por ter feito casas noturnas, eu sou conhecido por ter feito discotecas, eu sou conhecido por ter feito alguns restaurantes, eu sou conhecido por, mais por esse lado, a maior casa de espetáculo do Brasil, que foi o Metropólico na Barra da Tijuca. Alô, alô, Patrícia. e eu sou conhecido muito mais por esse lado, embora as pessoas esqueçam que o Hotel Cesar Park, eu fui o realizador dele, eu fui o presidente da empresa que colocou ele em pé, as pessoas esquecem que eu fiz as academias de ginástica mais interessantes e bacanas do Brasil. Que você descobriu a Xuxa, não? Não teve isso? Não, eu não gosto de... Na verdade, eu não descobri a Xuxa, mas a Xuxa, ela foi eleita plantera no primeiro concurso das planteras, que eu fazia no Copa Cabana Pala, no Golden Room do Copa e tinham pessoas famosas, tinham pessoas interessantes escolhendo as planteras e ela foi eleita a plantera. Se ela deve a alguém, não é a mim, embora todo concurso que eu fui júri da minha vida, ou aqueles que eu fui presidente do júri e os que eu não fui presidente do júri, eu sempre trabalhei fazendo uma velada nos júris. Eu jamais imaginei, está entendendo? Não fazer uma velada, mas eu só fiz uma velada para fazer justiça. Quer dizer, eu jamais fiz uma velada dando para mais feia. Eu tive uma velada para dar para mais bonita. Mas a Xuxa, se tiver alguém que descobriu, foi o rapaz que levou ela para o concurso, que na época era produtor da manchete, é o Claudinho Sectorvich, tenho memória, e é a Ildegar Anjo, a coronista, porque o Claudinho por ter levado ela ao concurso e insistindo para participar, etc, etc. E o Ildegar Anjo por ter me pego pelo braço e me levado até a Xuxa, olha essa menina aqui, a maior bonita, você tem que eleger essa moça, e eu olhei e falei, você tem toda razão. Mas a Ildegar Anjo foi tão contundente que mesmo que a Xuxa não fosse, ela era, mas para que ela não fosse, eu era obrigado a fazer da Xuxa e ela era muito influente. Aí eu não olhei a planilha de votação e tal, e tal, e tal, e tal, e pumba, a Xuxa foi eleita para a Xuxa, mas eu não a descobri, quer dizer, foi assim que ela foi descoberta. Mas enfim. Isso é praticamente a mesma coisa, mas tudo bem. Mas olha só, Marat, deixa eu te dizer, eu estou vendo aqui os comentários das pessoas e eu nunca fiz uma live onde as pessoas estão dando tanto comentário positivo, só te honrando, só te falando de memórias, de coisas assim muito carinhosas. Realmente eu queria parar para dizer isso porque, bom, eu faço três lives por semana e realmente dá para ver, eu te conheço há pouco tempo, mas eu pessoalmente já sinto um carinho por você e dá para ver que você tem aí muitos amigos que estão vindo aqui te honrar. queria agradecer a presença de todos aí e dizer mais uma vez fazer perguntas na caixinha. Desculpa te interromper. Vamos nessa. Mas então, o Rio de Janeiro carece, todas as cidades elas têm que dar uma mexida agora, bababá, mas nós vamos olhar o nosso assunto aqui. Efetivamente, nós temos, por termos chegado no ponto que chegamos, eu nunca vi tanta movimentação de tanta gente interessante em torno de enfrentar o novo momento do Rio de Janeiro de mãos dadas. Acho que esse movimento de mãos dadas é fundamental. Nós temos inúmeras associações, nós temos inúmeros movimentos, inúmeros movimentos. eu não vou nem citar um ou outro, eu não quero deixar de citar algum, porque é importante que a gente esteja falando com todos, com todos. Então, o Rio de Janeiro tem, hoje, tem uma associação de empreendedorismo, de empresários, empreendedores, muito interessante. Tem tanta coisa legal, além das das associações normais que vêm lutando pelo Rio, de hotéis, o Rio Converso e Berro, enfim, todas as associações. Então, eu acho o seguinte, neste momento, aliás, eu não acho, eu tenho convicção que é o momento melhor para se fazer um trabalho legal, um trabalho de mãos dadas, um trabalho em que façamos que os empreendedores sejam prestigiados, amparados para poderem dar a grande virada. E que isso seja feito sem a dependência do governo que a gente teve nos últimos 10 a 15 anos que houve essa... Nós precisamos do governo, sim, mas nós precisamos do governo de uma maneira altiva. Nós precisamos do governo de uma forma... Não pode ser o governo dando aqui um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. É o governo amparando programas, calendários e realizações. Que a sociedade está iniciando. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Então, é o seguinte, a minha participação que eu vou, estou implementando é o seguinte, eu consegui reunir um grupo muito interessante e eu faço um livro chamado Rio Book. Esse livro está na sua quinta edição, já foi feito quatro. Ele é um livro que está presente em todos os quartos de hotel conveniados com o Rio que eu venço ao Rio. Alô, alô, Alexandre Henrique de Dona Henriqueta, o melhor bacalhau da América Latina lá no Niterói. Mas, enfim, esse livro, então, é um livro também usado em eventos em que o Rio é representado em Paris e mesmo dentro do Brasil e tal. Onde estavam estando o Rio de Janeiro, está lá o Rio Boca. Os governantes também apresenteiam pessoas que vêm de fora. O prefeito de Miami leva o Rio Boca, que é um livro muito bonito. É um livro que é uma síntese daquele rio dos sonhos de todos nós. Só que eu comecei a pensar que esse meu produto era o produto que tinha que ser encarado como uma semente. Então, eu estou fazendo uma grande plataforma digital que inclui inclusive uma stream TV com a seguinte finalidade de fomentar de fomentar de informar e de vender o Rio de Janeiro. A moda do Rio, as experiências do Rio, o Rio como um todo. Vem a casar se o Rio de Janeiro. Eu tenho posições de casamento extraordinariamente criativos, bonitos, casar em Paraty é um charme, casar na igrejinha da Piedade da Irene lá em... na igrejinha mara charmosa do Brasil. Parque Laje. A Parque Laje já é um lugar comum, mas é bacana para burro, é um cenário. É, estou falando que... Na verdade, eu conheço o Rio tão bem assim, estou só dando um pitaco de alienígena. Eu estou se orientando, não os óbvios, estou falando assim de umas coisinhas. Entendi. Coisas que não é qualquer um que conhece. Na Floresta da Tijuca tem a Capela Mairique, que é uma capela colonial maravilhosa, com um grande pátio e tudo mais tal, onde se casou há décadas atrás, um casal querido, ele já se foi, mas ela, graças a Deus, está aí. Aí, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro se casaram lá num casamento memorável decorado pelo Júlio Sena, que era o grande decorador de alma brasileira, foi o grande decorador desse país. Amaral, deixa eu te perguntar, só um exemplo do Rio Book, porque eu estou organizando uma sessão de fotos, é onde você recomendaria fazer uma sessão de fotos que não é óbvio, que é um lugar de charme, de elegância, só que não é óbvio aqui no Rio de Janeiro. Olha, é uma pergunta complicada, essa no sentido que tem tantos lugares bacanas, interessantes, não, é verdade, quer dizer, qual é o objetivo das fotografias? O que elas pretendem fazer? Qual é? O que vocês fizeram? Na verdade, é para mim mesmo, porque eu estou investindo mais nesse projeto de fazer lives e tudo mais, está dando certo, tem cada vez mais seguidores, etc, então estou indo, estou ficando mais, vamos dizer, profissional, então quero fazer fotos legais para, sei lá, vender o que a gente está fazendo aqui, óbvio, você sabe que eu não ganho dinheiro nenhum com isso, mas está dando certo e as pessoas estão gostando e estou gostando também, entendeu? É para mim mesmo. Pois é, mas quem são os fotografados? Eu. A fotografia é sua? É. Ah, entendi. Aí eu sugiro a você, tem alguns fotógrafos interessantes e tem locações, eu faria em locações diferentes, faria na casa da Marquês do Santos. Isso aí seria infame. Tem tudo a ver comigo mesmo. É uma casa do amor, é uma casa da... É. Da Dutéria. Eu faria, eu faria no campo de golfe, do Olímpico, que é uma coisa maravilhosa, eu faria tantas ideias, mas tem lugares fantásticos a se fazer. Amaral, eu estou te perguntando isso só para ilustrar o seu conhecimento, que é óbvio que eu posso te perguntar isso depois no WhatsApp, mas eu estou perguntando isso para a gente poder usar isso como uma desculpa para o assunto que a gente está falando. O Amaral é uma pessoa que conhece a fundo o Rio de Janeiro, apesar de não ser caioca, uma pessoa que se instalou aqui no Rio de Janeiro como anfitrião. A Regina Marcones Ferrati, por exemplo, uma amiga que é uma paulista totalmente carioca como eu, ela está sugerindo que você faça fotografia na Pedra da Gávea. E aí, vamos explorar isso aí, vamos escolher essas locações com carinho. Vamos. Total. Mas vamos voltar então para o Rio de Janeiro e aquilo que você estava falando da gente se unir, do Rio Book. A contribuição vai ser essa grande ferramenta digital onde nós vamos vender o Rio de Janeiro. Vender no bom sentido. Nós estamos então nos preparando um time ótimo comandado pela fábrica digital do Bruno Lessa, que é um craque, um expul que tem um tom professoral que está dando assim o seu talento para essa grande criação. Nós temos um grande editor, que é o Roberto Alfum, Robert Alfum, que é quem tem responsabilidade pela edição. E nós estamos assim, montando um ponta time maravilhoso com curadores. Nós vamos apresentar o Rio de Janeiro sempre ele ancorado através de curadores, através de palavras de pessoas que são expertos e que amam o Rio de Janeiro. Então, vai ser uma experiência interessante e uma experiência catalisadora, porque ele não é de ninguém. Ele é do Rio. Ele vai vender o Rio. Ele vai vender o Rio de Charme, ele vai vender o Rio de Glamo, ele vai vender o Rio Alegre, ele vai vender, enfim. E tem um detalhe engraçado aí que é o seguinte, eu fui convidado para participar, para ser o enredo da Escola de Sama Grande Rio no ano que vem. Então, durante o ano de 2022. Então, no ano que vem, a gente acertando direitinho, nós vamos através dessas ferramentas digitais, da Stream TV, da internet, nós vamos mostrar a noite, a história do Rei da Noite através da construção do enredo da Escola de Samba. Ah, uau! Esse é em 2022? Ah! Então, é um projeto simpático, bacana, que eu quero que... Eu quero ver se eu consigo, o ano que vem, rever todos, se possível, os amigos vivos. Porque o ano que vem, também, para mim, vira o ano emblemático que eu vou colocar essa ferramenta para funcionar, o Rio Book para funcionar, no ano que eu faço 80 anos. Ah! É uma idadezinha horrorosa, tá? É uma idade péssima, porque essa idade aí, ela é uma idade que, você quando começa a se aproximar dela, que é o meu caso, você começa a fazer uma cronologia, e você começa a fazer um cineminha de vida, e perceber também que o relógio está andando e que as coisas têm que ser feitas rapidamente. Então, eu acho que o grande estímulo dos meus 80 é esse aí, é lançar essa plataforma digital num momento que eu não tenho muito tempo para ver as coisas. Então, eu quero que ela ela seja implementada muito rapidamente e de uma forma muito, muito, muito importante que vai ser minha última realização. Assim que também eu tenho um outro projeto que eu já venho trabalhando nele há muitos anos chamado Peró. Costa do Peró. A Costa do Peró é uma praia de 4 milhões... Mas espera aí, Amaral, se você me permitia antes da gente ir para o próximo projeto só para a gente dar um boost aí no Rio Book que eu estou vendo aqui nos comentários, tem muita gente falando, pô, conte comigo, deixa eu ajudar, etc. Eu acho que a gente podia fazer alguma coisa tipo, aproveitando que os amigos estão aqui, tem meus amigos aqui também, seus amigos, para a gente poder dar uma avenida para as pessoas ajudarem, entrarem em contato, para a gente poder falar mais sobre isso, se tem investidores que estão interessados. Eu mesmo posso... Diga, né? Nós vamos para o ar com 1.0, que é um... Nós vamos para o ar com 1.0 agora, semana que vem, logo depois das eleições municipais. e, a partir daí, não é que eu queira, é que eu acho que vai ser uma obrigação do amante dessa cidade que achar que pode dar alguma contribuição para essa cidade. Participarem. Participarem. Nós vamos fornecer os canais para isso, que é fundamental. Se você não tem o canal... O que a gente vai fazer exatamente dar os canais para isso? Quer dizer, é um movimento absolutamente do Estado como um todo. Eu falo para todo mundo que está assistindo, se quiser falar comigo no privado depois, o Amaral já me apresentou todo o material, material de primeiríssima qualidade, é feito com criatividade, com bom gosto, com classe. e sobretudo com o nível de produção que é adequado para a ambição do projeto. A ambição do projeto é ser o cartão de visita do Rio de Janeiro, o portal onde você encontra tudo a respeito do Rio de Janeiro e de fato a produção e o material acerca do RioBook está feito com esse nível condizente com essa ambição. Então, eu queria dizer, como eu estou ajudando e eu gostaria de ajudar mais, quem quiser entrar em contato comigo pode entrar em contato comigo ou com o Amaral ou se tiver algum e-mail ou alguma coisa que pode mandar. Eu, eu, sim. ou depois eu falo. Bom, é o seguinte, claro que com o maior prazer não, é absolutamente necessário que a gente tenha os rios de mão dadas. Nós temos que dar as mãos, isso é fundamental. E, através de você, através de outras pessoas já ligadas, através das associações que já existem no Rio de Janeiro, através dos movimentos que já existem no Rio de Janeiro, por exemplo, enfim, o Rio Mania do Paulo Protássio, o que é um movimento interessentíssimo, o mesmo, o Viva Rio, que eu fui fundador do Viva Rio Latra, um dos fundadores do Viva Rio Latra. Sim, mas eu estou falando especificamente do Rio Book, que as pessoas que querem... Não, eu estou falando do Rio Book. Então, nós vamos catalisar esse tipo de ação de uma maneira também digital, mas não vamos estar juntos. Então, as pessoas que aguardem um pouquinho, a gente entrar para o ar, que fiquem atentas e que estejam junto com a gente o máximo possível para que essa decolagem seja uma decolagem já promissora, que eu tenho certeza que será. A Santa Mistura Praia falou para salvar a live, a live vai ficar salva e vai direto para o podcast no Spotify depois, só para... Vamos ver aqui outras perguntas. Que charuto vocês estão degustando? Eu não sei, qual é o seu? O meu é um Dona Flor Seleção Reserva, que foi eleito o terceiro melhor charuto do mundo, eu te dei um, inclusive, pela revista Cigarro Aficionados, que é brasileiro, by the way, então a gente está aqui representando o Brasil. Maravilha, eu estou representando Cuba. Eu estou fumando o Partagas P2, que é aquele pontudinho que você tem que cortar a ponta dele, sabe? Ah, sei, sei. É chamado de torpedo. Ah, é chamado de torpedo. Ah. Aí outra pergunta, falem da Danusa Leão, por onde ela anda? A Danusa foi um, é uma pessoa extraordinária, ela esteve do meu lado durante algum tempo, trabalhando juntos, foram momentos espetaculares da minha vida, viajamos juntos muitas vezes, tivemos, ela era muito amiga nossa, filha do casal, e nós sempre tivemos uma relação gostosa. De um tempo para cá, ela ficou mais tímida, mais fechada, mais reservada, e eu tenho acompanhado muito mais através do que ela escreve, que ela escreve muito bem. Aí alguém está, a Akira está dizendo, conte algum fato inusitado ou engraçado que já aconteceu nos seus negócios. Impossível, impossível, porque, em matéria de fato engraçado, a minha vida é cheia deles. Eu não saberia jamais, quando fazem essa pergunta para mim, eu sempre dou uma engasgada do caceta, porque, pô, eu fico impossível, isso aí não dá, não dá, não dá, não dá. É a razão que o meu livro chama-se, o título do meu livro foi Voderville, que eu lancei há 10 anos atrás, e tive o prazer de vender 93 mil cópias. Esse livro, a razão do livro chamar Voderville, porque a minha vida sempre foi um entrar e sair de pessoas. Ah, bom, entendi. O teatro Voderville, então... Que era, para quem não sabe, que era um teatro onde tinha várias apresentações muito rápidas, como se fosse show de calor, só que antes do show de calor, era uma coisa depois da outra, entrava dançarina, entrava um cara tocando gaita, entrava stripper. De origem do século XVIII, que o Voderville veio no século XVIII, exatamente o que você falou, e quem depois herdou o estilo Voderville, se você der uma gulgada aí, você vai ver, quer dizer, o Fellini não deixa de ter sido depois o grande o grande Vodervillista, não é? Porque os filhos do Fellini tinham uma linha de básica, mas era o entrar e sair de personagens sem que eles estivessem forçosamente ligados e alguns dos filmes dele. E interessante, quer dizer, mas a minha vida foi um grande Voderville. Tem histórias engraçadas, tem histórias inusitadas, tem histórias de tudo. Tem história triste também, mas se não tivesse também não tinha graça. A última, por enquanto, estão falando a doutora Fê Marcial, falando, falei essa semana com o Roosevelt, está aguardando vocês. Você deve saber melhor que eu o que isso significa. Sim, claro, com prazer. O nosso Roosevelt está na fazenda dele, calmo, tranquilo, mas voltaremos, ele vai voltar ativo, mesmo lá de longe comigo, já já. É um grande engenheiro, foi diretor do Banco Fator e é uma pessoa que está sempre muito ligada a mim. Mas só para aproveitar o tempo que falta, esse é o projeto, vamos dizer, o Voderville, o Rio Burke, ele encampa tantas coisas que as pessoas vão tomar conhecimento proximamente. Vamos ter um setor de projetos, por exemplo, que é de incentivo de criação de novas atrações, de novos movimentos urbanos e fechamento de rua na cidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim, são inúmeros projetos, mas não para realizarmos, para planejarmos. E os empreendedores existem, existem. É claro que os os nossos queridos bancos oficiais e os bancos sediados do Rio ou os grandes bancos de investimentos que estão hoje em São Paulo que nasceram do Rio, tem que pensar em fazer fundos do Rio de Janeiro. Fica aí plantada uma ideia importante que é se fazer um fundo do Rio de Janeiro. Qual é a dificuldade, por exemplo, de um extraordinário chefe de cozinha que quer abrir um restaurante em Paraty? Ele vai esbarrar no seguinte, no financiamento. Ele não tem dinheiro. Ele está lutando para fazer uma coisa dele, para empreender o seu próprio projeto. Então, parecido com o que existe em outros lugares do mundo, inclusive, especialmente, na França, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que ter fundos que possibilitem dar dinheiro a essa gente empreendedora que não tem os recursos de uma maneira porque eles não têm. Como eles não têm recursos, eles não têm garantias para dar. E, efetivamente, ele, havendo fundos, inclusive fundos de avais, que é uma coisa que alguns economistas falaram comigo, especialmente o Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES, ele me falou outro dia da possibilidade de criar um fundo de avais para permitir que esse tipo de empreendedor tenha acesso a financiamento. Mas que tipo de garantia ia ter o fundo? Eu não conheço a mecanismo do fundo de avais, mas é interessante, ele, 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 ele deu uma, 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 a ideia ele vai ter que desenvolver para a gente, é claro. Eu sou do mercado financeiro, então o que eu penso assim, isso até é possível, até porque a gente vê que no Rio de Janeiro tem uma, tem um potencial de turismo aí que não está sendo explorado no momento, que está lá latente, né? Então assim, acho que qualquer investidor entende que está latente, que é só uma questão de, de, de que a organização das coisas no Rio não estão sendo feitas em massa, né? Hora surge uma coisa, hora surge outra coisa e a coisa morre com o tempo porque não está sendo, que nem você falou, de mãos dadas, não está sendo feita uma coisa coletiva. Eu acho que se fosse feito através do Rio Book, através de outras, outras iniciativas aí. Não, o Rio Book, o Rio Book não pretende fazer o fundo. Não, não, não é isso que eu estou dizendo, né? A fomentar para que... Sim, sim, mas é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. O Rio Book é servindo como uma plataforma para poder visualizar o Rio de Janeiro como um todo para essas pessoas que estão sim criando um fundo, fazendo reuniões de investidores, que é o que eu pretendo fazer, inclusive anuncio isso publicamente aí que em breve eu vou fazer jantares, octés, etc., para investidores, especificamente para o Rio de Janeiro para a gente poder fomentar esse tipo de coisa. Não sei se o fundo especificamente, mas eu acho que juntos a gente vai ter ideias, Juntos a gente vai chegar a soluções para poder viabilizar projetos a longo prazo, projetos horizontais, não só verticales. Mas sabe, o negócio é o seguinte, o tipo de postura sua é exatamente o tipo de postura que nós temos que dar as mãos para que as coisas aconteçam. Entendeu ou não? É esse o desafio, mas é um desafio que hoje eu tenho uma confiança bárbara, uma confiança muito grande, porque eu tenho certeza que existem as pessoas dispostas a isso. Um exemplo vivo é o que você acaba de falar. Está entendendo? Quer dizer, é muito importante isso. Quer dizer, nós temos que ter a visão de que essa cidade, esse Estado, ele é bárbaro. Nós temos aqui problemas, nós temos muitos, muitos, mas vamos tratar de criar coisas, de fazer acontecer as coisas. O problema tem em todo lugar, de uma maneira ou de outra. Existem. Na França, em Marseille, estola bomba, bate não sei quantas pessoas. Enfim, cada dia tem... Então, não vamos... E a França não parou por causa disso. Nós não vamos parar. É o contrário. Nós temos que ocupar o espaço. E outra coisa, Marac, o Rio de Janeiro não só é um lugar maravilhoso, etc e tal, como é o coração do Brasil. Acho que muito brasileiro não para para pensar nisso. Não existe Brasil sem esse elo, que essa cidade do Rio de Janeiro é o que une São Paulo com a Bahia, com Curitiba, com BH, porque senão o que uma coisa tem a ver com a outra? Todas elas se encontram aqui no Rio de Janeiro e o coração do Brasil não está pulsando. O Rio de Janeiro está cada vez mais fraco, está cada vez com menos batimento cardíaco. E isso é preocupante para o Brasil inteiro. Então não é uma coisa só que os cariocais, os amantes do Rio têm que pensar. Não, não. O Brasil é... O Rio de Janeiro é Brasil. O Rio de Janeiro é a síntese desse país. O Carioca não nasceu no Rio. O Carioca nasceu também no Rio. Mas o Carioca foi uma cidade que recebeu aqui de braços abertos o Brasil todo está aqui dentro. passando depois a exportar a gente. Mas vamos integrar, vamos fazer. E eu tenho a maior convicção que nós estamos no caminho do céu. Agora posso... Gostaria de aproveitar a oportunidade. Eu estou vendo tantos amigos aqui aparecendo e dá vontade de dar um abraço a todos os dias, um beijo e tal. Vou mandar um abraço virtual. Alô, alô. Mas é o seguinte, o outro projeto são dois. O projeto em torno do Rio que é o grande projeto de Janeiro e o outro projeto que é também muito grande que é uma área entre Cabo Frio e Búzios que tem 4 milhões e 400 e 1 metros quadrados. Essa área ela eu consegui primeiramente com um sócio que era o Sérgio Goldberg a área pertencia a um amigo meu e o projeto foi embargado pelo Ministério Público Estadual e Federal e graças a Deus nós fomos à Justiça e conseguimos ganhar os processos que foram motivo do embargo. E nós estamos então agora revendo o projeto. Imagine você que eu comecei esse projeto em 2002. Eu não sabia que eu tinha esse fôlego. Eu aprendi agora. Em 2002 comecei esse processo. Muito bem. Então, esse processo ele vem é ele é na realidade uma minha cidade. Ele fica no meio entre Cabo Frio e Búzios fica dentro do município de Cabo Frio. Mas é um projeto muito interessante. ele contempla um clube médio, ele contempla uma praça da praia, que é uma praça voltada para a praia, com beach clubs e com apartamentos simpáticos, com ateliê de artistas, com boutiques interessantes. Ele contempla um spa extraordinário, ele contempla três outros hotéis e nós convidamos inclusive para os loteamentos diferentes que nós temos em setores diferentes, nós convidamos assim excepcionais arquitetos para criarem suas casas. então você vai poder utilizar grifes diferentes para ter a sua casa. Enfim, é um projetaço, é um projeto, ele muda o metabolismo da região dos lagos de uma maneira muito legal. Nós estamos inclusive estudando como aquilo é uma área de proteção ambiental, se nós, se seria o caso de nós proibirmos entrado em automóvel. Como nós temos um grande estacionamento à porta, você só vai poder trafegar lá de bicicleta ou de carrinho de gol. É interessante. Que é muito legal. É um troço sempre estacionado. Mas enfim, a gente está aí sonhando com esse rio e trabalhando por esse rio. Eu tenho assim, o meu tempo todo é dedicado a isso, eu não tenho... Depois que perdi o charme, a elegância, a beleza... Perdeu de acordo com quem? Não, que eu perdi a minha querida Gisela. Então a minha vida ela tem... Nós fomos casados durante 53 anos, que é uma porra... É uma coisa bonita, hein? É, demais. E eu senti em primeiro mão o seu amor por ela. O pior marido que eu tenha sido, o pior marido que eu tenha sido, ela foi uma maravilhosa mulher. Quer dizer, eu sou um privilegiado de poder ter contado do meu lado com essa musa inspiradora chamada Gisela Baral. Ela era realmente uma grande musa inspiradora. E a inspiradora, essa sua paixão, essa sua... Esse... O jeito que você honra ela, né? É realmente muito, muito bonito. Eu vejo isso em conversas particulares que a gente teve, etc. E... E assim, eu queria... A gente está acabando, acabou nosso horário aqui, mas acho que a gente acaba com essa inspiração, né? De... De... Revitalizar o Rio de Janeiro, de agregar os amigos, de todo mundo estar junto nessa, né? Da gente... Honrar todo o seu legado de tudo que você já fez aqui no Rio de Janeiro. E... E não deixar isso acabar, né? Não deixar o show terminar. Vamos... Vamos fazer... Fazer... Dar um boost aí, dar uma... Uma energia extra aí para que tudo que você fez na sua vida continue girando, né? O seu legado não se... Não se... Eu gostei muito dessa sua colocação e me lembra uma frase que eu usei até nesse meu livro no... No... No Rodoviri. É uma frase do ator italiano... Estou agora tentando lembrar o nome dele. Como é que é o nome dele? Ele não é o Marcelo Mastroianni, o outro... Enfim... É, eu ia falar Marcelo Mastroianni. Vai que dá... Que aflição. Mas, enfim... A frase é a seguinte... Quer dizer... Que eu usei no final inclusive do livro. Quer dizer... Na verdade... Quer dizer... Tudo que aconteceu até agora... Tá? Eu gostaria que esta vida fosse um ensaio. Tá? Para poder aproveitar na próxima encarnação. Então, quer dizer... Eu acho que nós temos que continuar ensaiando fortemente, né? Para que... Eu não sei se a reencarnação haverá ou não, mas... É um belo ensaio. Eu acho que você... Ter paixão pelas coisas, ter paixão por onde vive, ter paixão por o que faz, ter paixão pelas pessoas... Eu adoro gente. Eu adoro gente. Eu escuto de algumas pessoas assim... Ah, eu já conheço gente demais, eu não quero conhecer mais ninguém. Pelo contrário. Eu tenho uma total abertura para ter... nós... Eu sou seu amigo há pouquíssimo tempo. Nós nos ligamos até através do seu tio-avô. É tio-avô, não é? É. É tio-avô? É, exatamente. Através do seu tio-avô, tem um laço aí. Mas nós nos conhecemos recentemente. E não é um prazer te conhecer, ser moderno, com uma cara boa, com boas ideias, querendo fazer, realizar, e tudo mais. Então, esse tipo de coisa é fundamental. a gente está de mãos dadas. Sempre. Tá? É, essas suas palavras me honram muito e eu te digo mais. Me dão... Todo mundo precisa, né? De uma energia extra para a gente poder fazer a coisa certa, para a gente poder realizar, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu te digo a mesma coisa. Você é uma inspiração para mim, pessoalmente. Depois que eu te conheci, eu criei uma nova esperança pelo Rio de Janeiro, que eu vi alguém que, vamos dizer, estava batendo na mesma frequência que eu, pensando no Rio de Janeiro com otimismo. Porque, assim, você sabe melhor que eu, tanto de gente que a gente encontra aqui que foi morar em Portugal, que foi morar em Miami, já desistiu do Rio de Janeiro e só tem coisa para reclamar. Mas eu acho que existem pessoas suficientes, como eu e você, que estão se unindo, que estão se unindo, que estão fazendo as coisas acontecerem. e a gente está chamando, Amaral, mais pessoas para se juntar a nós e fazer essa bola de neve virar um avalanche que vai fazer não só o Rio de Janeiro voltar à Era Dourada, como fazer uma Era de Diamante, uma coisa que nunca foi feita antes, porque a gente tem acesso hoje ao mundo inteiro e tem possibilidade de turismo que nunca houve antes. Então, assim, eu acho que está aqui todos esses turistas em potencial, até do Brasil, não só do mundo, que a gente vê aqui muita gente de fora do Brasil, mas tem muita gente do Brasil também torcendo por nós, torcendo para o Rio de Janeiro virar o que tem que ser. Tanto que você vê, mesmo na pandemia, você vê turista aqui no Rio de Janeiro, não sei se você percebeu, mas tem um monte de turista já na rua aí, o pessoal visitando, porque o pessoal está ansiando, está com fome de vir para o Rio de Janeiro. até a gente sabe disso. Então, juntos, eu acho que a gente consegue fazer o Rio de Janeiro ter a glória que nunca teve. Bom, eu acho que cada dia é cada dia. Eu acho que a hora da saudade é ótima e ela tem que ser usada não como com lágrimas só de saudades, ela tem que ser usada como estímulo de construção de uma nova coisa. os momentos que passaram, passaram. E o Rio de Janeiro teve momentos de glória, momentos maravilhosos, é uma cidade iluminada. E quando ela passa por problemas como esse que ela vem passando ultimamente, é o momento da gente repensar. Eu acho que a pandemia, quer dizer, que foi só negativo sobre todos os aspectos, eu vou dar agora uma de Dizela Amaral. mas ela sempre conseguia encontrar em qualquer fato negativo alguma coisa positiva. Então, eu quero encontrar na pandemia algo positivo para o Rio e para o Brasil. Eu acho que a pandemia talvez tenha feito a gente repensar as nossas vidas, repensar o nosso país, repensar as nossas cidades. Eu acho que isso deu possibilidade da gente dar uma repensada. então vamos com tudo na retomada. E a retomada consciente, uma retomada bacana, não adianta apressar demais, mas também não adianta pisar no freio total. Essa volta tem que ser... E outra coisa, as pessoas alegres, as pessoas interessantes, as pessoas elas têm conseguido sair da pandemia de uma forma ou outra qualquer. Brincando agora do lugar que você frequenta e que eu frequento, que é o Escafé do Leblon, na famosa Dias Ferreira. Eu vejo na Dias Ferreira sempre as mesmas pessoas. Ninguém pegou a pandemia ali. ninguém teve o Covid, ninguém teve o Covid. A minha companheira secretária, que é a Cláudia, que é um monte de pessoa, que tem sempre umas frases curiosas, engraçadas e tal, a Cláudia me disse um negócio muito divertido. Sabe de uma coisa, seu Ricardo? Eu falei, não, eu tenho a impressão que o tal do bichinho, o tal do bichinho, ele tem horror a álcool e horror a cheiro de charoto. Porque todos os pinguços e todos os ceroteiros que eu conheço, nenhum pegou. Mas ele adora reclamar. Não vamos abusar, não, não vamos abusar. Adora paranoico, adora reclamar. O que eu falei, talvez não seja politicamente correto. É. Hoje em dia, você tem que ter uma... Mas Amaral, aqui no nosso programa não existe isso. Não existe. eu estou fazendo esse programa justo para lutar contra o politicamente correto. Então você está no lugar certo. Estamos juntos aqui. Mas acabou o nosso tempo aqui. Vamos terminar nessa nota de glória, de otimismo pelo Rio de Janeiro. Eu queria te agradecer do fundo do coração por ter me dado essa oportunidade de conversar com você em público, para a gente deixar registrado aí a nossa amizade, o nosso carinho pelo Rio de Janeiro e um pelo outro. E muito obrigado mesmo. Você me honra muito. Muito bem. Mas olha, eu vi tantos nomes aqui gostosos de viver com a gente. E tem uma moça bonita, interessante, simpática, conheci, chamando Mara Gomes, que apareceu ali. A minha querida amiga Tininha Tostes, a Regina Marconi Ferrada, amiga da vida toda. A Kelly Cristina, o Carlos Garcia. Eu já ia até falar que a Kelly Cristina elogiou a gente várias vezes. A Bianca Marques, que é uma graça. Vou convidar a Bianca Marques para estar na moda com a gente lá no Rio Book. Assim, vou convidar também a Patrícia. Mas, enfim, vejo tanta gente. A Adriana Bombon está desde o comecinho nos vendo aqui. Que saco, Adriana, maravilha. Mas, enfim, foi uma boa experiência. E tem uma pessoa que, pouco tempo atrás, chama Napoleão, ele perguntou por que não fazer um bar com o Nelsinho, o Mota e o Ricardo Amaral juntos. Esse local já foi feito. Nós fizemos juntos em São Paulo, o lugar chamado Pauliceia de Vairada em São Paulo. Era o Nelsinho comigo. E quero dizer uma coisa até curiosa. O Nelsinho é o meu contraprimo. eu tenho duas irmãs por parte de pai que já faleceram, mas eu fui criado junto com elas. Nós tivemos a mesma casa o tempo todo. Raquel e Terezinha. Elas eram primas e irmãs do pai do Nelsinho Mota, do Nelson Mota, que é um advogado brilhante, é um cara e o Nelsinho é um figural. O Nelsinho é outro, faz parte daquela grande, grande, grande. A Patrícia Elanda vai estar no nosso site. Ela é elegante, bonita, com uma cara boa, com uma fazedora de cara de bocas. Enfim, a minha doutora Tereza Assalha, querida, vai estar com a gente também. Mas, olha, é isso aí. Eu já falei bastante, acho que acabou o gato. É isso aí. Valeu, valeu. Então, boa noite para você e vamos se encontrar em breve, ver se aceita algum convite meu aí, que eu estou te fazendo um convite aí, já faz pelo menos um mês que você não aceitou, mas, por favor, quando você tiver um tempinho, vamos se encontrar para a gente contar a piada, contar a história e botar todo o nosso plano para a frente. Eu não sei contar a história, eu sei conversar. E a minha conversa é cheia de histórias. Às vezes, eu tenho até uma certa preocupação de contar histórias a menos para não caçar meus interlocutores. Mas, enfim, enquanto me derem cola, eu vou contando histórias para a boa. A maioria é verdadeira, mas a gente mente também um pouco que faz parte do mundo. Storytelling. É isso. Falou, querido. Foi um grande prazer estar com você. Foi um papo aqui que eu fiquei muito à vontade e que eu tive o prazer de exercitar um pouco o amor pelas pessoas, o amor por essa cidade, por esse estado e a vontade de viver intensamente. Abração. Valeu, Amaral. Boa noite, tudo de bom. Boa noite a todos. Valeu para todo mundo. Grande abraço. Apareceu agora aqui na tela o Hamilton Vasconcelos. Hamilton Vasconcelos é o seguinte. Eu tenho um coração meio dividido aí, negócio de candidatos a vereador, porque eu tenho alguns bons amigos candidatos a vereador. Mas o nosso querido Hamilton Vasconcelos que apareceu agora aqui, o Hamilton é um centro que tem a vida dele dedicado ao turismo. Ele é o presidente da sessão da OAB de turismo. Ele milita nessa área há muitos anos, ele trafega nessas áreas de uma forma maravilhosa. E ele é candidato a vereador. Então, é o seguinte, é um nome que eu gostaria que as pessoas que acreditam que o turismo é uma coisa fundamental para a cidade do Rio de Janeiro, é um bom voto, é um voto bem dado no Hamilton Vasconcelos. E ele tem um número até que convida as pessoas a votar nele. O nome, o número dele, se eu não estou enganado, é um, um, dois, três, quatro. Hamilton Vasconcelos. Fui garoto propaganda em Hamilton, mas com coração. Assim como eu tenho outros candidatos, a minha querida Antônia Leite Barbosa, é outro nome maravilhoso. É uma querida, uma pessoa séria, uma amante do Rio, uma pessoa de só faria coisas sensacionais. E eu tenho lutado com a Milton, que eu tenho certeza que vai ser eleito, com a Antônia, que eu tenho certeza que vai ser eleita, com o Jorge, presidente da ABB, que eu tenho certeza que vai ser eleito, eu estou lutando com eles por uma ideia, que eu acho que eles toparam e uma vez eleitos eles vão ajudar nesse sentido, de angariar outros vereadores interessados na matéria e criar dentro da Câmara Municipal uma belíssima bancada do turismo. Você não tem em Brasília bancada dos evangelhos? você não tem os ruralistas? Eu não tenho não. Não, não, não. Eu estou dizendo o seguinte, a bancada dos evangelhos é fundamental para que o turismo tenha uma representatividade da Câmara Municipal efetiva. Está entendendo? Você não pode ficar à mercê. Essa bancada tem que liderar os movimentos do Rio de Janeiro, do turismo do Rio de Janeiro, da cultura do Rio de Janeiro, que essas coisas são intelegadas. da indústria criativa do Rio de Janeiro, tudo isso aí está ligado. Essa bancada que eu chamo de turismo é uma bancada que sem nenhuma dúvida pode dar uma virada muito, muito legal e nos auxiliar no trabalho que você pretende fazer, que eu pretendo fazer, que nós pretendemos fazer. E uma síntese da nossa conversa é isso, é tudo que a gente pode fazer, qualquer coisa que alguém puder tirar do chapéu para botar dentro dessa nossa avalanche, dessas bolas de neves que vão se concretizando, se aumentando até virar uma avalanche. Conte com o nosso apoio e a gente conta com o apoio de vocês. Abração, querido. Abração. Abração. Boa noite. Tudo de bom para todos.